Olá, meu nome é Evelyn Correia, eu sou professora aqui do Instituto Flávio Pereira, sou psicanalista, terapeuta cognitivo comportamental, psicoterapeuta e dentro de outras formações. Sou grande entusiasta do psiquismo humano, há mais de anos venho estudando como a nossa mente funciona, como o nosso comportamento funciona. O nosso curso é focado totalmente na parte clínica, eu e o Flávio vai te passar todos os nossos conhecimentos de anos na parte clínica atendendo clientes e a gente vai passar esse conhecimento para você, para que você saia daqui sabendo atender o cliente, como que funciona a parte clínica na prática. O nosso curso tem dois formatos, individual, online, 100% ao vivo, nada de almas gravadas, então vai ser só você e o professor cara a cara para que você tire todas as suas dúvidas, para que você fale sobre o que você entendeu sobre o conteúdo. Já o nosso curso em grupo, ele é de 5 a 10 pessoas, também no formato 100% online. Lá você também vai ter um momento para que você tire dúvidas sobre o conteúdo, sobre o que você leu e a gente vai te passar toda a parte clínica também. Qualquer dúvida que você tenha, pode rolar a página abaixo, que a gente vai ter todo o que você precisa saber de forma bem destrinchada na página. Mas se mesmo assim você tiver dúvidas ainda sobre o assunto, você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, onde a gente vai tirar todas as dúvidas que você tenha. Então, espero te ver em aula, espero te entregar o seu diploma profissional. Um grande abraço e até mais! Tchau!